Já conhece o novo serviço do arquivo .pt SavePageNow? Grava páginas na hora. É muito simples, basta introduzir o endereço da página que quer gravar, esperar que o conteúdo descarregue e navegar normalmente até terminar. Encontre sempre que quiser gravar páginas o SavePageNow no site do arquivo. Grave páginas. Não deixe que os momentos inesquecíveis da internet se percam. As páginas que gravar ficarão pouco tempo depois disponíveis no acervo do arquivo .pt SavePageNow. Utilize-o para gravar as páginas que acha importantes.